A população araraquarense ganha um presente que marca toda a sua história. A empresa Safebox está digitalizando o processo de morte dos britos nos 200 anos da cidade. O documento, com mais de 600 páginas, devido às constantes consultas da população, está em mau estado de conservação. Esse tipo de iniciativa da Safebox, de digitalização de um documento histórico tão importante para a cidade, é inestimável, porque através do processo de digitalização, você garante a prevalência desse documento para a história, porque o documento é finito, então quanto mais ele é manuseado, é papel, ele vai se deteriorar. E ao fazer o projeto de digitalização, você garante que ele sobreviva por décadas a mais. E ao mesmo tempo, também pelo processo de digitalização, você consegue disponibilizar e democratizar o acesso. Ou seja, qualquer pessoa, não de Araraquara, mas do mundo, passa a ter acesso àquele documento. Para esse tipo de documento, como o processo dos britos, por ser uma documentação muito antiga, fácil, não foi. Mas o carinho, a experiência e a dedicação da equipe em colaborar, todo esse passo, ser isso. A equipe da Secretaria Municipal da Cultura entregou a documentação, que fica sob guarda do acervo municipal, para a Safebox, que irá prestar um criterioso serviço de manutenção e digitalização dos documentos. Eu acho que foi o início de uma nova trajetória para o patrimônio histórico. É um presente grandiosíssimo poder possibilitar que as pessoas dentro das suas casas acessem esse processo e a gente poder tirar esse processo do manuseio das pessoas vai garantir que a gente preserve a memória de forma a salvaguardá-la e com muita concretude. Para tanto, alguns cuidados são necessários para a manutenção desses papéis. A Nayara está aqui e vai contar para a gente um pouco desse processo. Nayara, e aí, quais os cuidados necessários para a manutenção desses documentos? A gente usa as luvas e para passar no scanner a gente usa essa folha. A gente colheia de transporte para o documento não ter perigo de rasgar dentro do scanner. A digitalização pretende preservar os documentos para as futuras gerações. Dessa forma, a comunidade terá acesso às atividades e informações do passado para fortalecer a cultura nesse momento.